Vamos embora molecada, mais uma partidinha ranqueada solo Arena of Velo, papai, tamo aí no mestre com 6 estrelas e uma sequência de vitória de 8, meu parceiro Tô ganhando todas hoje E a sequência tá bonita porque eu não tô repetindo herói Deixa eu mostrar o histórico aqui pra vocês Olha como tá sensacional esse histórico Não repeti herói, não fui mono hero Joguei uma de Fênix, uma de Mulher Maravilha, uma de Baldum, Kill Groth E Slinks foi a recente agora Vamos pra próxima partida, papai Espero não repetir herói de novo Vamos ver o que eu pego aí nessa próxima Ô louco, peguei os caras da Pain no meu time, cara Aí foi God, velho Eu não vi quem mandou os presentes, obrigado de coração Quem mandou, tamo junto Galera, mano, mãe, tô na Globo Porque tamo em live Ganca minha live, seu famoso, ô louco Deixa o Jungle, pai Não vai deixar não Ah, deixou, Glória Obrigado Lindo Não quero fazer fake com a Pain Game não, cara Eu ia com o Valet, mas Pera aí, Valet não Vamos repensar esse direito Vamos pegar nosso Nosso Fênix aqui Que tá jogando bem Aê, agora sim, papai Agora sim Vamos com a skin aventureira nessa partida, meu parceiro Último pick ali Aí o cabra pegou uma Astrid, beleza? Nice Tá aí, galera Essas são as composições desse jogo Tá aí, molecada Esses são os heróis jogadores Que vão participar dessa partida Ranqueada solo Rumo ao conquistador E temos um conquistador na equipe, rapaz Pain Bom Bom, rapaz Cai com o time da Pain Game, cara Vamos simbora Vamos ver se eles estão afiados mesmo Bora carregar a Pain, papai Nós só trabalha carregando Aqui não é carregado não, pai Me segura que eu tô chegando no conquistador, papai Simbora, molecada Bora fazer bonito, hein Bora fazer bonito, rapaz Deixa eu ver aqui se tá travando Não tem nada travando Tá tudo certo, meu parceiro Vamos lá Vamos começar pelo lado esquerdo aqui Simbora Um salve pra toda a molecada da Pain Game Tamo junto Molecada que foi pro Mundial de Arena Ao fuzelo, rapaz Vamos lá, simbora Tem um no mid O outro tá de quê? Tentou um invidio ali que não deu muito certo Já correu, mas que a gota ali Só pra eles não farmarem aqui ligeirinho Daqui a pouco eu ajudo eles Pronto Pegar a botinha aqui Acelerar o processo Simbora Eles tão fazendo invidio lá na frente Espero que eles consigam ganhar esse nível Opa, mataram um ali Boa Por que eu não fui, meu parceiro? Não vou nem gastar esse puni aqui Ele já pegou aqui na frente Pra adiantar esse farm Pronto Show Trinta segundinhos aqui pro Dragon Só aguardar um pouquinho Vazei Quinta segundinhos Olha, veio teleguiada essa, viu, pai? Não deu pra proteger o Mickey, não Foi mal, meu parceiro Vazei Valeu, Suzui Obrigado pelo mid Já tamo junto Vou botar uma pressãozinha aqui Porque eu não vou pra cima Porque eu não sou doido Tem uns quatro cabra ali Eita, capeta Foi puxado o amigão ali Bora, Tulim, que é nóis Parece que o amor está no ar Oh, meu Deus Minhas olhos São muito feitas Oh Parece que o amor está no ar Oh, meu Deus Minhas olhos São muito feitas Oh Não me solta Quase que eu mato, cara Droga Foi pro mato, velho Resetou Bora, bora Que é nosso Bora, que é nosso É nosso, velho Oxe Perdeu um dragon desse Perdeu meu tempo Tem que ganhar alguma vantagem Depois de uma briga dessa, né Meu filho Pronto, simbora O Tulim está jogando fino, hein Joga demais Simbora, meu filho Pronto Aqui já dá pra ajudar o Tulim, cara Vamos ver se a gente consegue matar essa aqui Esse aí O que deu pra fazer, pai Vou base, vou base Vou base que eu já estou quase morto A stride está por ali Corre, stride Tomou o stun Mas já dá pra fugir Ali em cima eles estão 2 contra 1 Vão levar melhor Já estão ganhando Nice Pronto 50 segundos pra o Drago Simbora, papai Peraí que eu estou chegando, papai Acho que está dando uma travadinha lá Em vez Aí, parou de travar Tem hora que dá uma travadinha Marota Aí Trava não, viado Pronto Levamos aqui a torre Primeira torre já caiu, hein, pai Pronto Está travando Mas não é tanto, não Galera, vai desculpando aí Pelos travamentos, beleza Pronto Dá pra levar essa outra torre Que não vai limpar aqui, não Pronto Peguei Já vou pegar o Drago Nice Vocês viram nem o Smite aqui Estou tranquilo Vou só avançar essa linha aqui, galera Antes de formar minha jungle Oh, eles estão brigando Aí, a gente, nossa Já estão brigando, pô Não briguei não, crianças Isso é pior Solado Aê Dava até pra levar Ter dois lá, hein Mas foi bom não levar Bora farmar, bora farmar Eita Aqui a moto passou Arrancando tudo Pronto Bora subir lá e proteger Aquela torre Opa Quase que eu morro, hein Eita Sai Não Calma aí, minha gente Eu preciso matar alguém Eu não vou ser carregado não nessa molesta Eu só peguei objetivos Não Eu tô com medo até de levar a torre pro jogo Não acabar muito cedo, velho Eu tenho que matar alguém antes Poxa, eu vou ter que bater na torre pra não ser troll Eita que travou meu jogo, hora boa Vocês viram bem na hora, cara Levei lá, levei Aí Vou pegar o Drago Não, 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 não Olha o cabra ali querendo fugir Pega Vai, entra no mato, entra no mato Aê, glória Eu tenho que matar alguém, né, meu parceiro Assim não dava Ah, não quis seguir a caldo pro, rapaz Era pra pegar aqui o demo, hein Deixa eu levar lá a torre logo então, né, velho Pra não ser trollzinho Bora, tem que matar mais gente aí Doze kills ali E só não foi meu E doze só não foi meu, rapaz MVP é que eu não vou sair Bora, meu parceiro Pô, não quero dar GG cedo, velho Mas os caras tão deixando, velho Não precisava nem correr Dava pra ter matado o cara, né Ficava e matava Aí GG, acabou o jogo Acabou Fic sem graça, cara Oito minutos, pô Ah, não Só matei um, pô Não deu nem tempo Ah, jogo chato do caralho Era melhor que eu estivesse no outro lado, velho Aí não dá graça não, pô Aí não tem graça um jogo desse Porra O Diego, a gente Foi o MVP da partida de suporte, velho É fácil não, hein, pai Nice game, cara Nice game Pô, mas foi um jogo chato pra caralho, velho Porra Aí eu fico até sem graça, pô Eu fico até sem graça De compartilhar esse vídeo no YouTube, pô Não deu nem graça essa molesta, cara Tá aí, mais uma vitória, galera Dessa vez dei sorte Espero que na próxima eles caiam no time adversário, velho Nem vou perder na estrela O que era é desafio Quero partidas boas, tá ligado? Essa partida foi bem chata, velho Essas foram as builds do jogo Só deu pra fazer dois itens cada um ali Eu fiz três, quatro, na verdade Jungle farmei muito, né Andeu pra adiantar um pouco minha build Minha taxa de participação foi um lixo Não deu nem pra matar direito, né, velho Aí não deu tempo, velho Aí não deu tempo Aí a galera vai chamar de carregada Não tem jeito, velho Mas o jogo foi muito fácil Infelizmente o adversário não proporcionou um jogo tão difícil assim Pra que eu precisasse jogar, cara Não deu tempo nenhum Deu farmar e já era GG, cara Mas foi um bom jogo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem gostou, os bagaços Dando o like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal também Que é muito importante, beleza? Lembrando que essa partida aqui Foi gravada ao vivo Nas nossas lives da StreamCraft, meu parceiro O link pra você assistir as lives Tá aqui na descrição Toda noite, tô ao vivo Só falta você, meu parceiro E se bora Nice Fui Tchau 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 Tchau